Sede, qualquer serrinha, porque é só fininho Tô vendo, certo? Tô? Já, já entrego já Entendi Só um segundo Mas eles são muito perigosos, esses aí já são, né? O gasolina, ele pesa 4kg Se ele bater em você a 100km por hora As chances de machucar são muito grandes Esse aí é muito menos, né? Mas pelo menos ele faz alguma... Na hélice, né? A hélice se bater, ele faz... Machuca Faz um estrago Agora, uso de gasolina não Se bater tudo Ele quebra 4kg, meu? É Vamos lá Olha O Urubu curtiu, hein? Tá atrás do Urubu O voo bonito do Urubu, né? É o voo mais bonito que existe Aê, piloto Puta, você viu que nem...